Oi gente, o exemplo de hoje vai ser sobre o encapsulamento em C-Sharp. O encapsulamento é um recurso da orientação a objeto, que serve para a gente esconder os dados no sistema, deixar o sistema mais seguro. Vou mostrar o exemplo para vocês. Como eu criei esse projeto? Eu fui em File, New Project, informei o tipo da linguagem C-Sharp e o projeto console. Eu criei esses códigos aqui para a gente. Antes de ter criado esse código, eu criei a classe TempoPeríodo. Foi em Solution Explorer, AddNewClass, TempoPeríodo. Aí eu criei esses códigos aqui para a gente. Então, aqui nessa parte, eu criei esse atributo segundos, do tipo Double, que é um valor que recebe valores flutuantes, e Private, justamente para esconder os dados no sistema. Ou seja, apenas a classe vai enxergar esses dados. Aqui que é criada a propriedade. Propriedade escrevida o tipo Ores, Double, porque o atributo também é Double, e Public, para que todos possam utilizar. No encapsulamento, são criadas propriedades, para a gente escrever e ler dados, através do setGet. No set, a gente escreve os valores, guarda, que já contém a palavra-chave Value. E no get, a gente retorna os dados, tem a palavra-chave Return. Existem get e set que não são implementados, mas eu implementei para a gente ver executando. Depois, eu criei o código dentro do método main, aqui eu estou instanciando esse objeto, do tipo TempoPeríodo, na classe, instanciando com o New. Ou seja, tudo que a classe TempoPeríodo tiver, o objeto T também terá. No caso, ele contém a propriedade Horas. A gente informando, após o, escrevendo o nome do objeto, ponto, nome do objeto, ponto, aí vem tudo que esse objeto tem, que é o mesmo que tem a classe. Aqui, eu informei 96, para a gente ver o set sendo acionado, escrever, dentro da propriedade, e aqui eu vou retornar. Aqui eu estou buscando o dado para informar na tela. Aqui eu estou concatenando essa string com o valor de get, que vai retornar de get, junto com essa string. Estou concatenando com esse mais. A gente vai ver agora funcionando. Vou executar o teclado F11 para debugar. Aqui, instanciou o objeto. Agora vai em 7. Aqui, 96, que eu informei na outra classe. Vamos multiplicar por esse valor. Aí vai jogar dentro do atributo segundos. Agora vai retornar para a gente. Vai em return. Aqui, pegou o valor e dividiu por esse valor aqui. Vai retornar na tela para a gente. Tempo em dias, 4 dias. Ou seja, 96 horas equivale a 4 dias. Legal. Pronto. Esse é o código, pessoal. Até o próximo exemplo. Tchau, 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 tchau.